Galera, quando eu falo que alguns estúdios indies estão chegando pra desbancar o mercado dos grandes AAAs, dos estúdios gigantes que estão baitolados, cheios de consultoria, cheios de engravatados, mano, eu não tô brincando. Galera, todo ano aparece aí um grande jogo, ou mais, promissor, feito por estúdios independentes que têm vontade de fazer aquilo que vem na telha e faz mesmo, e dessa vez, esse ano, não é diferente, a gente já viu vários exemplos, e agora surgiu um novo game no mercado, não tem data, não tem nada, mas, cara, eu fiquei pasmo de ver a qualidade que esse jogo tem, eu vou colocar o trailer pra que vocês possam ver também, e eu não tava sabendo desse game, mas vocês comentaram muito nos vídeos, Calil, reage ao Black State, é isso mesmo, reage ao Black State, reage ao Black State, então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nesse trailer, eu já vi um trechinho dele, mano do céu, o negócio é bonito, feito na Unreal Engine 5 por um estúdio turco, olha aí, um estúdio da Turquia, que tá arrebentando, cara, eu vou ser bem honesto com vocês, se esse game entregar tudo que ele mostrou aqui mesmo, de verdade, na verdade, a gente vai ter um jogão, bom, se você não me conhece, eu sou o Calil, seja muito bem-vindo, esse é o canal Gamer Liu Games, e bora lá, dar uma olhada em Black State, o jogo indie do estúdio, é, é, motion, motion blur, né, eu acho que é, a gente já vai ver, ler tudo certinho sobre ele, mas é um estúdio indie da Turquia, bora lá, se você gosta de Metal Gear, meu irmão, olha isso aqui, não é CG, mano, isso aqui é em game, Ele abriu a porta, e tá em um lugar completamente diferente, tudo bem, vamos ver o que eles levam, Alan, dentro da base militares, ativando o mapmaker, me diga o que você pode ver, seems busy out there, stealthy approach advised, too late, nossa, que da hora, não é, mano, muito louco, muito bom, muito bom, muito bom, boom, 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 watch out, e aí, você pode ter que ver, quando você está jogando, e aí, e aí, e aí, Black stage Bossa Meu amigo do céu O que vocês me dizem? Caraca, né? Velho Quando eu comecei a ver e vi esse trechinho aqui Eu falei, caramba, mano, isso é o jogo Aí na hora que apareceu eu falei, mano É o jogo, tá ligado? Eu não entendi muito bem a pegada A gente vai ler o site pra poder ver melhor Mas pelo que eu entendi É um lance de portais Porque olha só, ele tá aqui O jogo começa tipo numa casa Aí ele abre No que ele abre Ele já tá em outro lugar, outra dimensão Sei lá o que, né? Aí ele vai avançando E no final, na hora que abre Ele já tá numa estação Olha lá Mano, eu gostei muito do que eu vi Não sei se o jogo vai ser um estilo furtivo Ou se é mais na pancadaria mesmo Mas eu acho que dá pra ser as duas coisas Dá pra ver que ele tem uns gadgets aqui embaixo Pra poder estar utilizando Eu gostei muito do cenário Do vento Do barulhinho Olha só, na hora que ele anda na pedra Olha lá Aí aqui, na hora que o bagulho pegou Ele dá um Tipo um Como é que fala, mano? Uma... Tem um nome Eu esqueço, mano Esqueci o nome Mas enfim A tela fica lenta, né? E ele consegue finalizar os caras De maneira mais rápida Essa finalização aqui é muito louca Todo o cenário molhado Aqui na frente eu achei legal Quer ver? Isso aqui também foi bem legal, né? Aqui, ó O efeito Da água Saindo assim Conforme vai batendo O vento das hélices Nossa, mano Tá muito bonito E é por isso que eu falo, mano Aí ele lançou um gadget aqui nos caras Que deixaram eles na fumaça ali Vocês viram? Olha lá Cara Por isso que eu falo Estúdio Com a Unreal Engine 5 Uma galera que sabe Trabalhar com essa engine Vai fazer, cara Absurdos Antigamente Se você olhar um negócio desse aqui Você fala Mano, só um estúdio gigantesco Um estúdio poderoso Poderia fazer um jogo desse Mas eu me lembro Que quando eles mostraram Revelaram A Unreal Engine 5 Eles falaram Que era um motor gráfico Muito mais fácil De usar E tudo mais Eles deram muita demonstração De como fazer Não sei se vocês lembram, né? Da demonstração da Unreal Engine 5 Tem até uma demonstração Sobre um jogo de carrinho No meio da floresta Onde eles vão mudando a floresta Em tempo real E tal Eu não sou desenvolvedor de games Eu não faço ideia Como é que mexe nessas coisas Mas aparentemente Olhando aquilo lá Dá-se entender Que é mais fácil De trabalhar Logo Não precisa ser um estúdio Absurdo Grande Para estar fazendo Um jogo Bom Bonito Gostoso Tá ligado? Um estúdio pequeno Com vontade Uma galera Ensandecida Por fazer coisas diferentes Ou até mesmo ali Para fazer o próprio projeto Consegue trabalhar E fazer coisas bonitas Como essas daqui Que a gente está vendo Cara Eu fiquei de cara Aí eu abri o site deles Ou melhor Tem uma matéria Que eu queria estar vendo Com vocês antes Da Game Vício Olha aí Nessa matéria da Game Vício Está dizendo o seguinte Black Stage É um promissor jogo De espionagem Inspirado em Metal Gear Feito na Unreal Engine 5 O estúdio promete entregar Uma experiência de alta qualidade E depois desse trailerzinho Eu acredito nisso sim Cara Em breve nós teremos o retorno Da franquia Metal Gear Com um remake do terceiro título No entanto Para os jogadores Que desejam uma experiência furtiva Totalmente nova Um jogo inédito Acaba de ser revelado Desenvolvido pela Motion Blur É isso mesmo Um estúdio indie da Turquia O jogo Black Stage É descrito como um jogo De ação e aventura furtivo De nova geração Como o primeiro trailer Tendo sido revelado Há pouco As comparações com Metal Gear São inevitáveis Com certeza Black Stage Em Black Stage Os jogadores irão assumir O papel de um agente Que é considerado Uma lenda Entre os militares Seu objetivo É resgatar um cientista Que foi capturado E descobrir a verdade A respeito de um evento Cataclísmico Sendo feito na Unreal Engine 5 O jogo apresenta Um gameplay em terceira pessoa Com diversas opções De ação E furtividade Além de Metal Gear Os desenvolvedores citam Outros jogos Como The Last of Us Uncharted Como fonte De inspiração Aí aqui Eles estão falando O seguinte Ó Abre aspas Obviamente Nós amamos A série Metal Gear Solid Enquanto trabalhávamos Em nosso extenso documento De design De jogos De quase 500 páginas Ao longo de Dois anos e meio Admiramos Constantemente Jogos como The Last of Us Metal Gear Solid Uncharted E muito outros Que ultrapassaram Os limites Do desenvolvimento E da mecânica De jogo Inspirado Por essas influências Nossa pequena equipe Está comprometida Em entregar A mais alta Qualidade De desenvolvimento E uma mecânica De jogo Excepcional Apesar do nosso Tamanho Limitado Nós Nós nos esforçamos Para criar Uma narrativa Rica E profunda Combinada Com uma mecânica De jogo Envolvente Oferecendo Uma experiência De gameplay Impressionante E inesquecível Nosso objetivo É nos esforçar Ao máximo E oferecer A melhor Experiência Possível Que podemos Oferecer Fecha aspas Não é gostoso Cara Você lê Um negócio Desse aqui Você vê Que é mais um Daqueles estúdios Apaixonados Por aquilo Que estão fazendo E que querem Acima de tudo Entregar algo Primoroso Para os jogadores Black State Está sendo desenvolvido Para PC Mas ainda Não possui Uma data De lançamento Galera Eu entrei no site Dos caras Dá uma olhada Aqui Esse aqui é o site Oficial do jogo Beleza Vamos dar uma olhada Aqui Sobre Black State Um grupo secreto Um grupo secreto De cientistas Chamados Arquitetos Convoca você Para uma missão Misteriosa Salve os cativos E descubra a verdade Por trás De um evento Cataclísmico Mas nenhum De vocês Sabe o que está Por trás Das portas Você está pronto Para abri-las? Então realmente O negócio é ligado As portas Ali Black State Abre uma nova Porta No gênero TPS De ação E aventura Para um jogador Com foco Em história Delícia Oferecendo Uma experiência De ação Foto realista Com inúmeros elementos De surpresa Que os jogadores Vêm exigindo Há tanto tempo Olha aí Mano Olha aí Olha aí Né Tempo real Mecânica de portas Transição perfeita Entre níveis Sem tela De carregamento Descubra diversos locais E curta Uma jogabilidade Dinâmica Então olha aí Já sabemos que Não teremos Loading no jogo E para estar Transitando De um cenário Para o outro Níveis dentro Da fase Nós teremos Essa porta Que foi o que A gente viu ali Ele abrindo Essa porta Dando de cara Dentro de um metrô Depois abrindo A porta Saindo numa base Sei lá Como é que vai ser Isso aqui Mas achei interessante Armas e gadgets Táticos Domine uma variedade De armas E dispositivos táticos Cada decisão Conta em combate Intenso Quando o tempo Desacelera Cada movimento Importa Escolha Sabiamente Olha que legal Inimigos e luta Corpo a corpo Enfrente forças Humanas De elite E robôs Sapiens Implacáveis Você não pode Simplesmente esperar Em cobertura Os inimigos Tem habilidade Únicas E se sentirem Sua presença Pode pedir reforços Furtividade É a chave Com mais de Cem movimentos Brutais E cinematográficos De morte Precisão E astúcia Levarão você A vitória Repito Com mais de Cem Movimentos Brutais E cinematográficos De finalização Galera Ah mano É esse tipo De coisa Tá vendo Olha mano Só dá errado Se os caras Parar de produzir O jogo Porque olha Não tem como você Ver um negócio Desse aqui E não se sentir Animado E não querer jogar E não querer ver Tá ligado Pô Uma das coisas Que eu comento Aqui com vocês Até mesmo No próprio Assassin's Creed Que é o que a gente Mais cobre aqui É essa questão De finalização A gente não tem Mais hoje na franquia Aquelas finalizações Bonitas Que a gente tinha Por exemplo Em Assassin's Creed 3 Que tinha sei lá Umas 30 40 finalização Dependendo da arma Que você tá usando E tal Então os caras Já me ganharam aqui Com essa frase Mais de Cem Assets Cem animações Brutais E cinematográficas Que é o que a gente Tem em Assassin's Creed 3 De finalização De morte Isso é muito legal Lutas contra chefes Enfrente chefes épicos Com padrões E mecânicas únicas Adapte-se Adapte-se Aprenda E explore Suas fraquezas Cada luta Contra chefe É um desafio emocionante Que leva As suas habilidades Ao limite Aqui eu já me cadastrei Ele pede Pra gente Se cadastrar Aqui Pra conseguir Novidades Do game E tal Tá dizendo Que o game Já tá disponível Na Steam Pra colocar Na lista Ali de desejos Mas eu não encontrei Não Galera Não achei Mesmo não Aqui na opção Imprensa Tem algumas Coisinhas pra baixar Eu vou Deixa eu até Ver se já não tem Aqui no site Eu acho que não tem Aqui no site Pera aí Ah, tá aqui Eles nos passaram Esses arquivos Aqui Mas dá pra ver Por aqui Basicamente É só Olha que louco Essa cena Muito legal É só imagens Do que a gente Viu lá Olha que lindo Nossa É lindo demais Algumas imagens Que a gente Viu no trailer Olha aí Bonito Cara Bonito 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 Olha que louco Eu não sei vocês Mas eu fiquei Super animadão Por esse game Agradeço vocês Novamente Que falaram Bastante Durante As lives E também Nos vídeos Dá uma olhada Em Blackstain Dá uma olhada E eu fui ver E o negócio Aparentemente É bom mesmo Tá animado Achou bacana Acha que mais uma vez Estúdios indies Vão chegar Chegando Eu acho que sim Mas quero saber Sua opinião Comenta aí Beijo no coração Valeu Até a próxima Tchau Tchau